Bom, sou um estudante aqui de marketing da TAFE, último, Sydney, New South Wales. Tô adorando o curso, porque além dos professores serem muito bem qualificados academicamente, eles têm uma ótima experiência no mercado de trabalho. E, além do mais, o curso me ajudou muito no meu part-time job, porque eu me desenvolvi muito com o meu inglês, com as minhas habilidades de negociação e de me expressar melhor. E meus planos para o futuro são trazer tudo o que eu aprendi aqui, e ir para o Brasil e trabalhar em grandes empresas.